Você sabia que 10,3 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar grave? A LBV me apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava. É difícil para nós manter as nossas crianças também e o preço que está as coisas está bem difícil. E agora, com essa ajuda da LBV, que veio em boa hora, temos aí comida para o mês todinho. Quem puder doar, que continue doando e ajudando muitas famílias como a minha foi ajudada hoje. Neste Natal, as cestas de alimentos da LBV vão beneficiar milhares de famílias em todo o Brasil. Acesse lbv.org e saiba como ajudar. Tchau.